Ele comprou comida e bebida e a gente levou a gente pra casa dele. Eu bebi dois copos só e já tava bêbada, já. Quem preparou a bebida pra vocês? Foi o namorado dela. E ao que tudo indica, sim, eles deram a bebida com ela, tinha alguma substância lá que deixou ela fora de si. Vamos dizer assim. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Uma menina de 12 anos de idade sai de casa para fazer um trabalho escolar. Vai pra casa de uma amiga. Essa amiga tem 15 anos. A mãe da menina de 12 anos, achando que a filha iria realmente pra casa da amiga e fazer um trabalho escolar, leva a menina. Deixa a menina na porta da casa da amiga. Aí o namorado dela pegou e ligou pra ela e falou pra gente ir pra casa dele. Nessa hora, você já tinha feito o trabalho quando ele ligou ou vocês ainda não tinham? Não, a gente ainda não tinha feito. A gente chegou lá e ela já tava falando com ele. Aí ele pegou e veio buscar a gente na porta da casa dela. O namorado da menina de 15 anos tem 32 anos de idade. Ele chega no local, pega as duas meninas, né? As duas menores e as leva pra casa dele. Cerca de duas ruas de onde a mãe havia deixado a filha menor. Chegando na casa, oferecem pra essa menina de 12 anos de idade energético inicialmente e depois vão acrescentando bebidas alcoólicas a esse energético. Ao que tudo indica, foi dado bebida pra ela, possivelmente estava com alguma substância, possivelmente roupinol, geralmente a substância utilizada pra dopar as pessoas. Isso tem acontecido com uma certa frequência aqui no município de Novo Gama. Depois de dois copos, você já ficou tonta? Já. A gente foi pro banheiro. Você e a menina? Sim. Eu e a menina foi pro banheiro. Aí, chegando lá no banheiro, a gente ficou escorada na parede, abaixada. Aí ela pegou e falou... Você tava se sentindo mal nessa hora? Tava, tava com dor no estômago. Tava tonta. Nesse banheiro aparece um cara, um homem de 58 anos de idade. Esse homem começa a conversar. Primeira pergunta que ele faz, é essa menina que você falou? A menina de 15 anos responde, é essa menina. Esse cara começa a conversar com a menininha de 12, pega essa menina pela mão, entra no carro dele e vai pela 290, pela DF 290, até um motel. Chegando nesse motel, ele comete estupro nessa menina, ele abusa dessa menina sexualmente. Ele faz sexo anal com essa menina por duas vezes. Depois de terminado o abuso, ele dá uns 50 reais em dinheiro pra menina e promete pra essa menina dar a ela um aparelho telefônico, um iPhone, um celular. Depois disso, ele deixa a menina no local onde ele havia pegado a menina de 12 anos. Ele deu essa quantia pra ela, fez essa promessa. Cremos que no intuito que ela não contasse pra ninguém o acontecido. E depois disso, ele me levou pra casa de novo, pra casa do namorado da minha amiga. Ao ser deixada na casa, a menina é levada pela menor de 15 anos para o quarto, onde estava o namorado dela. Aí, o que o elemento faz? Começa a conversar com a menina e a menina de 15 anos vira pra ele e fala, você não queria ficar com ela? Tá aí, pode ficar e sai do quarto. Depois disso, a menina é abusada também por esse cara. Nessa hora, ela perde a virgindade. Ele fala tranquilamente pra ela, não vai doer nada. Eu tava sentindo muita dor no corpo, tava com nojo de mim. Tipo, com nojo de falar pra alguém, medo de falar pra minha mãe. Depois de abusar da menina, eles a deixam na casa da mãe. Ela fica em silêncio, guardando, com medo. Por dois dias, aquela situação, até que ela não aguenta mais e conta para uma tia. E essa tia resolve contar para a mãe da menina. Sabendo da situação, a mãe da menina procura a polícia. Um velho de 58 anos e um cara de 32 anos com a menina de 12 anos, mesmo isso aí eu... Mesmo que ela quisesse, já era estupro. Mesmo que ela quisesse, já era estupro. Imagina fazer o que eles fizeram, embebedar ela pra poder fazer um troço desse. Nós já estamos em fase final de tramitação do inquérito. Todas as pessoas já foram ouvidas, as testemunhas. Um dos indivíduos já foi qualificado. O outro se encontra foragido. Também a qualificação dele ainda está pendente. Mas ambos, com a publicidade que o fato se tomou na região, ambos estão foragidos. E nesse caso, o enquadramento dos dois será em que crime, doutor? Será estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. É, ele já foi tirando logo minha roupa, me deitando lá na cama e fez o abuso. Aí depois que ele foi embora, aí a gente foi pro quarto do namorado dela. A gente ficou lá conversando, o namorado dela do lado dela. Aí ela pegou e começou a incentivar, falar pra ele, incentivando ele pra falar. Falando, é, ah, fica com ela, ela quer ficar com você e tal. Na hora que eu virei, ele já estava nu. Já foi logo me puxando. E mais outra rodada de sexo. Ei, Tina. É que nós não terminamos o trabalho, porque é cumprido. É aí que tem que fazer em dupla, sabe, né, tia? Assim que nós terminar, é porque nós não terminamos, porque o trabalho é cumpridão mesmo. Aí, assim que eu terminar, eu largo a minha porta pra casa. Aí eu vou estar com a minha mãe pra casa, pra ser ela, saber que eu sou a amiga dela, tá bom? Não se preocupa nada. Quando foi que você resolveu contar pra sua mãe? Foi na segunda. Eu deixei tudo que eu tava fazendo, saí desesperada. Aí, essa minha irmã que tá aí me ligou. Tu dá conta de trazer o carro até aqui? Eu digo, dou. Vim aqui, aí a gente foi pra Santa Maria. Lá pra casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, que ela começou a contar, eu não aguentei, não. Eu desabei. Eu digo, vamos pra delegacia agora. O delegado lá falou assim, ó, se tivesse sido em fragrante, eu ia pegar esse caso agora. Mas como não é... Como foi na sexta-feira, se eu for lá, vai ser um abuso de autoridade. Então, vocês vão pro Ciópolis do Goiás. Nós vamos pra lá. Tava fechado, né? Aí, o rapaz mandou a gente pro Ciópolis do Goiás. Nós vamos pro Ciópolis do Goiás. Nós vamos pro Ciópolis do Goiás. Nós vamos pro Ciópolis do Goiás. Aí, lá, você tem condições de ir hoje mesmo pra Luziana pra fazer o exame? Aí, meu cunhado disse assim, vamos, vamos fazer agora. Quando chegou lá, fez o exame, deu. Estupro. Positivo pra isso. Foi. Ele falou assim, ó, sua filha era virgem. E ela foi... Abusada. Abusada. A vida da filha da senhora agora como está? Presa dentro de casa, porque ela não pode ir pra escola. Ela... Eu não posso ir trabalhar, porque eu não posso deixar ela sozinha. Ela com medo? Pois é, ela com medo de ir pra escola e eu sem poder ir trabalhar, né? Porque eu tenho que ficar com ela. Porque lá em casa o portão é trancado 24 horas. Porque... Com medo. Porque eles já foram lá levar ela uma vez. E o cara foi lá atrás dela outra vez. Aí, como é que eu vou deixar minha filha sozinha? O que você sente? Eu sinto medo de ficar sozinha. Porque vai que ele aparece. Pode fazer uma coisa pior. Né? Ele pode fazer uma coisa pior. Um velho de 58 anos, um cara de 32 anos com uma menina de 12 anos mesmo... Isso aí eu... Eu não... Mesmo que ela quisesse, já era estupro. Mesmo que ela quisesse, já era estupro. Imagina fazer o que eles fizeram. Bebedar ela pra poder fazer um troço desse. Tem que saber também o que colocaram nessa bebida. Exatamente. Eu quero que eles paguem pelo que eles fizeram. Def alerta, notícia na velocidade certa.